Meu nome é Marina Alonso Guimarães, sou escrevente técnico-judiciário e trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. Juizado? Se você não tem o número do processo, você pode consultar pelo seu nome no site. Inicialmente eu atendia ligações e dava informações por telefone. E hoje, além disso, eu faço petições iniciais e consulta de processos. Eu acredito que a gente tem que sempre buscar melhorar o ambiente de trabalho e diminuir certos preconceitos ainda existentes. Eu sou pessoa com deficiência visual e gosto de ter a mesma produtividade que os meus colegas de trabalho. Legenda Adriana Zanotto